Um projeto pioneiro de reinserção social através da arte implementado este ano na Fundação Socioeducativa do Rio Grande do Sul permitiu que 22 adolescentes internos da instituição participassem de uma oficina de pintura ministrada pelo artista plástico e professor Aloysio Pedersen. Quem muito sofreu está justamente lesionado na sua capacidade de raciocinar e de se emocionar, tem uma percepção diferenciada e uma falha perceptiva. É aí que vai entrar a linguagem simbólica do desenho, da pintura, da cor para tentar restaurar a partir do hábito de fazer, refazer, fazer, refazer, expor, para tentar vincular esse menino ao mundo real, não mais ao mundo do crime. Os quadros produzidos pelos jovens artistas da fase, 25 telas em acrílico, fazem parte da exposição Arte Inclusão, que ocorre de 7 a 17 de outubro no espaço cultural térreo do Centro Administrativo Fernando Ferrari. Para mim, relatou muitas coisas, sabe, porque me faz pensar na minha mãe, no que eu cometi lá fora, porque, bem dizer, se eu tivesse conhecido antes a arte, eu podia não entrar no crime, mas acabei entrando. Mas quando sair daqui, eu vou fazer um monte de negócios, entendeu? Vou estudar, trabalhar, quero continuar essa oficina também lá fora. No local, ocorreu também um debate sobre a linguagem simbólica do desenho e pintura como ferramenta de ressocialização. É muito importante, porque a gente sabe muito bem que o desenho liberta, que a arte liberta, e não só liberta do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista pessoal. Cada um deles agora expressou a sua história num quadro, em cores, em texturas, e isso é muito significativo e muito importante. Obrigado.